Vante inimigo ativo, a gente perdeu a liderança Movimento avanço aliado na área Me acertaram! Esse já é! Esse não é ele! Don't follow me! Me troca tudo bem! Que inimigo? Estou levando o tiro! Inimigo morto! BR pronto! Vantariado na área BR pronto pra frente Clarão lançado! Recarregando aqui Vantariado na área Forra pronta! Trocando peixes Estão tirando em mim aqui Eles me acertaram Peguei o sniper deles Peguei o ilegal deles Estão tirando em mim Eu espero que não aconteça de novo. Rande aliado online. Eu não ia deixar isso passar. Drone bomba aliado online. Merda! Sobrevivente online. Vant inimigo na área. Vant inimigo pra lá. Missão de águia ativada. Vant aliado online. Vant L pronto. Concussão chegando. Tem um Vant nosso na área. Vant nosso na área. Vant nosso. Vant nosso East Republic. Pai! Vant nosso. Vant nosso. Estou levando um tiro aqui. É carregando. Sentinela aliada on-line. Atrás de você! Bunch inimigo na área. O pacote quer jogar no calor. Inimigo morto! Continua na luta. Trocando pente! Peguei um velho. Recarregando. Estou fazendo bastante choque. Solicitando reconhecimento no meu local. Não! Entendido. Bunch na estação. Flagão! Estou fazendo bastante choque! Estão na metade, assegurem a vitória Guarão, cobre o som Estão na metade, assegurem a vitória Derrubei um deles Contato inimigo Estou recarregando Estão atirando em mim Recarregando Sniper derrubado Granada de conclusão lançada Estão pronto para a monarcação Algo eliminado Merda Vã de inimigo ativo Vã de inimigo no ar Estou tanto bem Eu te cubo Sertempo chegando Mandando granada de um putão Estou pronto para mobilizar Estou solicitando reconhecimento do meu local Entendido Bunch na estação Fim 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 Tchau, tchau.